Vou mostrar para vocês como meu banheiro está ficando e vou mostrar também eu limpando o corredor aqui das minhas portas, da porta da sala e da porta da cozinha. Vamos lá? Pessoal, então eu tenho umas fotos assim guardadas, né? De antes, do meu banheiro antes. Vou mostrar para vocês. Só que eu esqueci de quando assim, antes de começar a obra, eu tinha que ter tirado uma foto de como ele estava assim no momento, né? Aí, depois que os pedreiros começaram a mexer, que eu lembrei de tirar a foto. Mas aí, ele estava começando a mexer. Aí, dá para mostrar um pouquinho de como ele era antes, tá bom? Aí, eu vou mostrar para vocês, tá? E aí, eu vou mostrar para vocês. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Então, gente, está aqui em plena segunda-feira. Estou aqui dando uma faxina aqui na sala. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Então, gente, em plena... Oi, gente! Tudo bem com vocês? Então, gente, em plena segunda-feira, eu estou aqui dando uma faxina na minha cozinha. Eu vi que estava precisando. Aí, eu fui de guiágua, coloquei cloro, né? E coloquei também detergente. Então, gente, estou aqui, está dando uma arrumadinha aqui na minha cozinha, que eu vejo que acumulou algumas gorduras no chão. E a minha cozinha não é muito grande, né? Então, estou lavando ela, tá bom? Aí, eu coloquei aqui as minhas cadeiras aqui no sofá. Olha, né? Já passei um pano aqui na sala. Gente, a vassoura caiu, perdão. Coloquei as cadeiras para cima. Estou aqui dando uma arrumada na minha casa. Estou aqui ajeitando as coisas, que é o quarto da minha filha, Laura. Estou aqui ajeitando. Um pouquinho bagunçado. Cama de jovens, você sabe como é, né? Mas, daqui a pouco, eu boto ela para ajeitar essa cama. E volto com vocês, para vocês verem, tá bom? Gente, estou muito feliz que Deus me deu uma grande bênção. Meu banheiro está em reforma, não terminou, mas já é um grande avanço. Então, estou aqui hoje mostrando para vocês como ele está ficando. Olha essa serela, como é linda, tem um detalhe de uma flor. Gente, tem 18 anos que eu moro aqui, né? Então, nesses 18 anos, meu banheiro não tinha sido arrumado. Tinha um pano na porta, tinha um pano porque não tinha porta. Graças a Deus, agora ele já tem porta. Ele não era rebocado. Agora, nós colocamos as 10 cerâmicas. É uma grande vitória. Então, a gente está, assim, ajeitando o nosso banheiro aqui na minha casa. Então, estou muito feliz e vim compartilhar com vocês esta vitória. Mas, falta ainda pia, gente. Falta pia. Nós vamos estar colocando aqui, aqui nesse cantinho. Aqui já está tudo aqui já ajeitado. Esse aqui é o piso do chão, cor bege. Muito linda essa cor. É a cor do chão do meu banheiro. Então, gente, depois eu volto mostrando para vocês como ficou o término dessa construção. Quando assim que terminar, eu mostro para vocês completamente como ficou. Tá? Porque ainda não terminou. Falta ainda a gente colocar forno teto. Falta a gente colocar pia, espelho. Colocou porta-toalha, porta-papel higiênico. Falta muita coisa ainda. Mas, eu estou mostrando para vocês o grande avanço já. A grande melhora, né? A grande bênção que Deus me concedeu. Então, depois eu mostro para vocês a conclusão final de como o meu banheiro ficou. Tá bom? Então, eu estou mostrando já, né? Essa parte, né? Que nós já arrumamos. Tá bom? Estou muito feliz e agradeço muito ao meu Deus por essa grande vitória. Então, estou compartilhando com vocês. Estou compartilhando com vocês. Estou muito feliz. 18 anos agora que a minha bênção chegou. E desde o dia 4 de janeiro, ele já estava concluído agora. Dia 4, né? Janeiro de 2019. Já está concluído, né? Essa arrumação que eu estou mostrando para vocês. Mas, eu estava esperando, assim, colocar a pia e acabar de jeitar o banheiro. Mas, no momento, as condições financeiras não dão. Então, nós vamos aguardar mais um pouquinho. Se eu esperei 18 anos, né, gente? Para estar do jeito que está agora, né? Espere mais um pouquinho. Mas, tenho fé em Deus, né? Em 2019, esta bênção já está totalmente concluída. Até o final do ano já vai estar concluída. Tá bom? Aí, o meu banheiro faz um L para lá e para cá. Tá bom? Graças a Deus. Antes tinha era um pano, gente. A moto passando lá na rua. Perdão pelo barulho. Antes que tinha era um pano, né? Graças a Deus. Agora já tem porta. Estou muito, muito feliz. Gente, estou aqui lavando o corredor, a espuma, tudo molhado. Meu corredor que vai para o quintal. Vai lá adiante ao quintal. Olha, gente, tudo molhado, com espuma. Estou eu que lavando. Olha a água. Olha a água, gente. Olha a água, gente. Está indo. Eu vou pegar essa vasilha. E vou roubando aqui no balde. O balde eu jogo no chão. E por aí vai a minha faixinha, gente. Gente, daqui a pouco eu volto para vocês, mostrando como ficou. Porque eu estou segurando, telefone com a mão, tá? Depois eu mostro para vocês. Olha, gente, o corredor. Estou aqui lavando o meu corredor. Porque a gente está na casa. Sala enorme. Mas ainda não, né? Falta pintar. A gente vai, né? Colocar um forno teto. Tá bom? Olha, gente. O corredor já está limpinho. Eu terminei de limpar aqui o corredor. Tá bom? Na porta da sala. Aqui é a porta da sala, né? Aqui é a porta da cozinha. Já limpei aqui a minha cozinha. Está tudo limpinho. Dei minha sala lá no finalzinho, lá no meu banheiro. E aquele pano lá na porta. É o quarto da minha filha, que ainda falta colocar a porta. Minha casa tem muita coisa, gente, para acabar ainda. Lá no finalzinho do corredor é o banheiro. Que eu já mostrei para vocês. Tá bom? Um dia eu faço vídeo mostrando minha casa todinha. Tá bom? No quarto da minha filha, ainda falta botar a porta. Mas devagarzinho, a gente lá vai vencendo. Então, gente, olha. Aí, meu corredor está todo limpo. Estou mostrando para vocês. Ali vai o meu quintal, né? Meu fogão a lenha. Perdão, gente. Então, tchau para vocês. E até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Tchau, gente. Beijos. Está tudo limpinho. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Gente, eu filmei com a luz apagada. Aí eu acendi. Para vocês verem, tá? Porque assim, dá para ver melhor. Tá bom? E aí, vamos lá. E aí, ó. Obrigado.